Como é que é Malta Glass? Bem, estamos a caminho do Gonçalo da 431 Motorsport fazer o quê? Olha, levar material aqui da Autoparts Logística para o nosso GT Amarelo, como vocês viram no último episódio, o motor caput. Dava para reparar aquilo, dava para reparar medidas acima e meter o barrote, mas o carro foi todo arranjadinho para a originalidade. Metemos os interiores todos arranjadinhos, chapa, etc, como vocês têm a acompanhar tudo, o carro está espetacular. Não vou agora, ao fim, do carro todo arranjadinho, ter um setup para estragar. Não faz qualquer sentido, por isso deixava estar o carro como estava, que o carro, aquele carro nasceu para sofrer. Os antigos donos eram só para escarcar pedra, portanto, muitas das coisas que eu fui arranjando, a bem dizer, foi tratamento de escafia, ali a hardcore, desde do sul para o centro, o carro andou lá porrada por tudo o que é sítio. E a gente, como o conteúdo que faz é recuperar, ficámos agarrados ao menino, e fomos arranjando tudo. Agora, ao fim, sinceramente, como eu tinha dito, não contava com o motor naquele estado, mas ainda bem que mandei abrir, ainda bem que mandei o Gonçalo ver, porque imaginem, eu agora vendia o carro, normalmente os meus carros vão sempre para fora, Luxemburgo, França, Suíça, eu agora mandar o carro para a França, por exemplo, e o gajo lá, a puxar uma primeira e uma segunda, no fim de se mandar-se aqui puxar outra, fazer isso três ou quatro vezes, e ao fim de umas vezes, é pá, pum, E eu não sabia, eu não fazia ideia, portanto, ainda bem que eu abri aquilo, ainda bem que estamos a reparar. Reparação essa que não vai ser reparação, vai ser uma troca de motor. O Gonçalo já arranjou ali um motorzão, pá, patrão, para meter lá, e nós, agora estamos a caminho do Gonçalo, vamos ver o motor, vamos ver o que vamos fazer, e vamos aqui mostrar as pecinhas que vamos montar, para aquilo ficar, ó, ó, pô, vá, fique por aí, vamos falar com o Gonçalo da 431 Motorsport, vamos ver o GTI, e vamos ver o que vamos fazer, e vai ser dolorosa. Bem, não contávamos com isto, mas assim fica tudo bem feito, chapa perfeita, interiores perfeitos, e mecânica zerada, ali mesmo há patrão, vai, vamos ao Gonçalo! Ora, como eu estava a dizer, já chegámos aqui ao Gonçalo, da 431, já fugiu o homem, viu uma câmara, já vai fugir, e olha o que está aqui, mesmo, ouve, mesmo na entrada ao Gonçalo, parecia que estava à nossa espera. Chegaste a hora certa. Ih, hã, olha para isto, está aqui, temos dois, temos dois à escolha. Portanto, malta, se vocês precisarem de fazer assim, aqueles swaps marotos nos Cups ou nos GTIs, o Gonçalo arranja desta, desta espécie, isto não fala, que motor é este? Este ou aquilo é a mesma coisa? Isto diz que fez jogo, que ele disse cheio de Citroën, mas é o mesmo. É o chamado, o pessoal chama-lhe o motor C2. É o C2, é o chamado motor C2. Mas não, mas pronto, isto é de sair nos 307, nos... Isto é em vários. Em Charas, é o menos 616 balas, 710... Nas 26 GTIs, os 206 CCs... Sim, exatamente. Há algumas Picassos, se não me engano... Também, nas 206 SWs, é o 16710 cv. Digamos, é o upgrade do motor, teoricamente, do Cup e do GTI. É pá, o upgrade do upgrade... Mas é com uma falha, não é? Sim, o upgrade do upgrade é o C2 VTS Cup, que é o que traz a admissão de alumínio, que já traz 125 cv, este é um downgrade, entre aspas. Que dá para fazer, um upgrade... Exatamente, ou do Cup, utilizando material Cup. Exatamente, é o que a gente vai fazer. Sim. Vamos meter... Põe num... Rápido. Rápido. Bloco e cabeça... C2. C2, entre aspas. Tudo o resto Cup, a nível de internos. Camos, Cup, com a admissão de Cup. Cup. E molas móvulas de Cup. Que é o que faz o... É, o upgradezinho. O upgradezinho, para ficar a tocar bem. Portanto, vocês agora vão acompanhar aí... Olha lá, olha aqui, é a segurança. Aí é chegar. É a segurança. Vocês agora, ao ficar aí atentos, vamos fazer... Não é aqui o Gonçalo fazer a substituição dessas peças. Cames, como vocês viram no último episódio, estavam completamente desgastadas. Pá, tive aqui um seguidor que me arranjou estas, Gonçalo. Pá, temos aqui... Umas camasinhas, em princípio. Sim, elas têm boas peças. Em princípio. Como é que é? Oh, 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 olha! Este chega sempre tarde. Este chega sempre tarde. Vem sempre com peças, olha por isto. Temos aqui umas camasinhas que enviam um seguidor. Aparentemente... Não me parece muito mais. Estão top. Estão top. As outras estavam cheias de cão e pulgas. As outras estavam bem pior. Bem desgastadas. Pá, vamos aproveitar. Temos a mecânica toda fora, caixas fora, tudo fora. Montamos um kitzinho de embreagem. A Autopartes Logística mandou aqui materialzinho para o carro. Sempre a patrocinado. Disco, prensa, rolamento e há. Temos aqui a junta de escape. A chata da junta de admissão. A correia. Vocês agora vão dizer, oh, eu iria mandar a correia. O Gonçalo aconselhou-me a mudar pelo menos a correia porque... Pá, até lá tinha óleos e não sei o quê. Exatamente. Como vocês viram, a gente tinha acabado de mudar. E vamos mudar outra vez. Sim, mas é que saltou-te a vareta, mandou-te aquele óleo para cima do motor. É pá, justifica a choro. Vamos mudar os o-ringos do coletor de admissão. E o filtro de óleo. E o filtro de óleo. Falta chegar o óleo, os retentores da cambota e das... Os dois da cambota e os dois das cams. E das cams. E... Mas há uma coisa, aproveita agora. As velas. E as velas, exatamente. E as velas. Este material está encomendado. Porque estas velas de cup não servem nesta cabeça. Não servem nesta cabeça. Pronto, exatamente. Que também eram novas. Que só por acaso tinham sido novas. Este material não chegou agora. Vai chegar segunda ou terça-feira já para aqui. Escusamos de estar a fazer um vídeo só a trazer umas velas. Por agora, o update é este. O update é este. O motorzinho está cá. É à escolha. Temos um Citroën. Um Citroën. Vamos fazer um Dallitá. E um Peugeot. O material está aqui. Vou só mostrar aqui o carro. Jovem, estás aí a fazer de segurança aí ao carro? Vamos aqui. Gestões fora. Tudo fora. E tu é cada vez que cá venha, Gonçalo. É que é sempre cupos novos. GTIs novos. Mas isto é mais raro. Olha aqui uma peça. Este é raríssimo. Este era daquelas que ficava bem na minha garagem. Também querias de mais um? Gosto. Olha, azul. Só lhe falta as jantes brancas. E olha mesmo como tu sabes. Era só mandar aqui esta jantinha para o teu vizinho. É já que estás a jogar até o AutoPaint. Dar um toquezinho. E estava feito. Este aqui é original ou tem Lambra já? Não, este é um 1600 original. Já que está todo original. Bacaninha. Pecinha rara, pá. É. Pecinha rara. Assim ainda valem alguma coisa. Pois vale. É pena. É pena a gente não os achar. É. Bem, pronto. Sujetim está aqui. Vamos começar a pegar nele. Vamos. Portanto, se calhar o próximo episódio. O que é que já nos espera? O que é que tu sugeres? Já o motor no sítio? Vamos cá já com o sítio? Não, eu acho que... Faz essas merdas rápido que eu sei. Eu vou estar fora agora. Estou no vídeo ainda mais rápido. Exatamente. 10 minutos de certeza. Eu queria era ver se conseguias, pá, pelo menos quando a gente estivesse a trocar camos e a parte... Ou seja, trocar umas peças de um bloco para o outro. Tentar fazer um apanhado aí. Um apanhado aí e ver se aparecia alguma coisa. Está bem. Está bem. Acho que era bem combinado. Está bem. Então pronto. Está. Para o episódio de hoje, mostrarmos o motor, peças, é a guardar. Vamos esperar. Não é que vamos também. Olha aqui embaixo, malta, aí a chegar a filmar. E temes mim que está a ver. Ah, está a ver aqui produção de conteúdo. Produção de vídeo. Isto, cada um que chega, cada um que aparece. Bem, malta, fiquem bem. Grande abraço. Subscrevam aqui as redes do Gonçalo. Acompanhem aqui. Pá, vais mandar algumas coisas depois. Está bem. Ou vais me mandando. Eu mando para ti. Porque eu não sei o tempo demora a lançar os vídeos. Depois damos uma calinada. Só daqui a dois meses é que aparece o vídeo. Já. Vai. Sigam tudo e vamos dar lombar no Canário. Já, no Canário. Cá.